Vem, avisos aos que busco aqui morar Morar nos meus escombros de trevas Sei que o tapete do equilíbrio me traz aqui na ponte Os menores aos mais altos graus, com sentido que esconde Eu sei que participo dessa ponte do dia pra noite Com os senhores do horizonte junto com a estrela d'alba Eu sei que curto o caminho de quem sabe muito logo virá pra tirar o que a dívida Na vida aqueles sentimentos que tornaram água O senhor da noite percebeu e me fez alado Eu durmo nos som dos algoses da noite gelada Tirando eu de mim mesmo, fazendo o senhor daquela noite Tiranços podem contar Noitinho, teu mundo gera um novo, novo gera armar Teus fatos novos estão Você não terá o sono, o sono desarmar Figuras do mal o tornam do mesmo lado Figuras armam um plano, a lute ao saltar Eu sei que participo dessa ponte do dia pra noite Com os senhores do horizonte junto com a estrela d'alba Eu sei que curto o caminho de quem sabe muito logo virá pra tirar o que a dívida Na vida aqueles sentimentos que tornaram água Tirando eu de mim mesmo, fazendo o senhor daquela noite Na vida aqueles sentimentos que tornaram água O senhor da noite percebeu e me fez alado Eu durmo nos som dos algoses da noite gelada Tirando eu de mim mesmo, fazendo o senhor daquela noite Na vida новые sentimentos que tornaram água Na vida atual, não é verdade Senhor da noite Senhor da noite Senhor da noite Senhor da noite Amém.